A Escola Comunitária Cirandas A Escola Comunitária Cirandas fica em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Nós abrimos essa iniciativa em 2014, com a intenção de ser uma semente de transformação social, principalmente na relação que nós temos entre as pessoas e com o ambiente que nos serve. A ideia é que a teoria esteja totalmente ligada à prática, fazendo significado ao conhecimento. Então as crianças vivenciam a arte no fazer, estudam ciência em contato direto com a natureza, conhecem o corpo andando na pista de skate, vivenciam a música através da percussão e da cultura popular. E tudo isso faz com que a pedagogia seja muito dinâmica e em constante transformação. A educação vai se desenvolvendo através de projetos e pesquisas com temas escolhidos pelas próprias crianças. Esse tipo de prática permite que haja um respeito pelo ritmo de cada um e melhora também o trabalho com a inclusão, inclusive de pessoas com necessidades educativas especiais. A educação vai se desenvolvendo através do nosso país. A cultura popular precisa ser viva e para ela ser viva, ela tem que ser vivida. Isso acontece desde o momento quando a criança bota pela primeira vez um tambor até a hora que ela bota o bloco na rua. Nós temos várias aulas de artes, trabalhos manuais, teatro, música, dança, figurino, desenho, pintura. A gente acredita que é muito importante que todos nós tenhamos contato com as diversas linguagens artísticas para que a gente possa descobrir qual é o nosso potencial e para que a gente possa fazer também um exercício de autoconhecimento. A nossa escola está organizada em ciclos no lugar de séries. Isso permite uma flexibilidade maior no aprendizado de cada um, além de contribuir com a autonomia e a cooperação entre as crianças. A gente quer ver essa expansão da criatividade com as atividades de sense, com as atividades físicas da escola e trazer essa interiorização para fora e fazer essa comunicação, essa congregração através do corpo, através da criatividade. A gente quer trazer aqui e fazer parte dessa comunidade tamboril. A alimentação aqui é tudo natural. Tem uma nutricionista que faz o cardápio e a gente segue o cardápio da nutricionista. Aqui, cada um cuida dos seus ambientes. As crianças lavam a própria louça, arrumam o refeitório, arrumam todos os espaços coletivos ou individuais que elas estejam utilizando. A gente acredita na diversidade. Para isso, nós temos uma política de bolsas que dá diferentes tipos de desconto para as famílias poderem acessar a nossa escola. A escola está aberta para várias oficinas, para pessoas que vêm compartilhar seus saberes, seus conhecimentos. À noite, tem atividade para adultos e aos finais de semana também. A população de Paraty usa o nosso espaço como espaço educativo. Da mesma maneira, a gente rompe os muros da escola e aproveita a cidade de Paraty como espaço para aprendizagem. Nós construímos quatro valores, que são a diversidade, o respeito, o amor e a confiança. A ciranda está sempre de portas abertas para novas pessoas, novas ideias e para repensar os caminhos da educação. Tchau, beijo, gente! Tchau, beijo, gente!